O Lago Alqueva é o maior lago artificial da Europa, localizado na região do Alentejo, em Portugal. O enchimento do lago iniciou-se em 2002, após a construção da barragem de Alqueva, que inundou uma área de 250 km². O lago originou 1.160 km de margens, de origem em cerca de 400 pequenas ilhas e a 16 aldeias ribeirinhas. O lago é formado pela Água do Rio Guadiana e tem uma capacidade de armazenamento de 4.150 milhões de metros cúbicos. A sua água é utilizada para diversas atividades, como irrigação, produção de energia hidroelétrica, abastecimento urbano e industrial, lazer e turismo. A região ao redor do lago é conhecida pela sua beleza natural, com paisagens deslumbrantes e diversas atrações turísticas, pelas localidades históricas, praias fluviais e pelas áreas de elevado valor natural. O turismo e a agricultura são as principais atividades económicas da região. O lago Alqueva é um importante recurso para a agricultura. Atualmente permite a irrigação de uma área superior a 130 mil hectares e é responsável por grande parte da produção agrícola do Alentejo. Além disso, o lago abriga uma rica fauna e flora, com espécies de aves, peixes e plantas nativas da região. É também um destino popular para a prática de desportos náuticos. Nos últimos anos, o lago Alqueva tem recebido cada vez mais atenção como um destino turístico sustentável, promovendo atividades de ecoturismo e a preservação do meio ambiente. A região das terras do grande lago de Alqueva é um ótimo lugar para observar as estrelas. Graças à sua localização afastada das grandes cidades e à baixa poluição luminosa, foi declarada a primeira reserva Starlight Tourism Destination do mundo.